Há menos de 100 dias para as Olimpíadas, os hotéis no Rio de Janeiro já estão quase todos lotados. E quem for aos Jogos vai contar com um bom atendimento e hospitalidade. Quem for acompanhar os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e deixar para a última hora a reserva de hotéis, pode ter dificuldades para se hospedar. Nove de cada dez quartos já estão reservados para o evento. Neste hotel, cinco estrelas, localizado em São Conrado, na zona sul da cidade, são 416 leitos, mas não tem mais vagas disponíveis durante os Jogos. Neste outro, duas estrelas, em Copacabana, os 24 quartos foram reservados por uma empresa holandesa há dois anos. Uma receita que possibilitou sim um trabalho de modernização no nosso hotel. Para atender o público que vem para as Olimpíadas, o hotel fez investimentos. A cafeteria, por exemplo, não existia. Agora é ofertado o café da manhã para as pessoas que se hospedam aqui. O hotel investiu ainda no treinamento de funcionários e chegou a fazer novas contratações. Rosana trabalha na área de hotelaria há 10 anos, mas faz apenas 40 dias que passou a trabalhar aqui. Fiz curso, eu fiz estágio. Então, de certa forma, o curso já te prepara para esse tipo de evento. Ele não te pega de surpresa. Você já está apta a estar trabalhando com hóspedes estrangeiros a todo tempo. A expectativa dos empresários do setor é que a taxa de ocupação chegue próxima a 100% durante os jogos. De acordo com a pesquisa da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, os três estrelas registram média de quase 88% de reserva. Ipanema e Leblon são os bairros mais procurados, com 98% das reservas. Ultrapassando a Barra da Tijuca, bairro olímpico que registra mais de 96% dos leitos reservados. O levantamento revela que a procura é maior por hotéis de luxo. Toda a rede hoteleira do Rio de Janeiro, que cresceu muito nos últimos anos para atender exatamente esses grandes eventos, está com 90% de ocupação já garantida para o período dos Jogos Olímpicos. Quando o Rio de Janeiro foi escolhido para sediar os Jogos deste ano, o Comitê Olímpico Internacional solicitou 40 mil quartos de hotel. Mas o setor investiu mais. São 50 mil leitos. Agora, faltando menos de três meses para o início das competições, só restam em torno de 5 mil quartos disponíveis. Os turistas devem ficar entre uma semana e dez dias na cidade. Boa parte é estrangeira. O que eles vão encontrar por aqui é bom atendimento e hospitalidade. Os hostes que virão serão bem recepcionados por nós.